Música Diversos acidentes com vítimas fatais já foram registrados durante o ano de 2022 nas BRs que cortam o estado do Rio Grande do Norte. O último acidente registrado foi na BR-110 na cidade de Upanema, aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte. O motorista paraibano perdeu o controle do seu caminhão que estava carregado de cimento. O caminhão tombou, desceu a ribanceira e o mesmo foi arremessado para fora da bulé do caminhão, morrendo naquele exato local. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local e acionou a equipe do ITEP da cidade de Monsoró, onde foram feitos todos os trabalhos iniciais de perícia e, em seguida, o corpo do motorista foi removido para a sede do ITEP aqui na cidade de Monsoró. O motorista é um paraibano de 35 anos de idade, identificado como Bruno Leonardo de Lucena, natural da Paraíba. O corpo do mesmo foi recolhido até a sede do ITEP aqui na cidade de Monsoró para a necrópsia e, em seguida, liberado para os seus familiares. Esta é mais uma morte violenta no trânsito que acontece no estado do Rio Grande do Norte. Diversas mortes, diversos acidentes com vítimas fatais têm acontecido nas BRs e nas RNs do Rio Grande do Norte. Diversas mortes, diversos acidentes com vítimas fatais têm acontecido nas BRs e nas BRs e nas BRs e nas BRs. Diversas mortes, diversos acidentes com vítimas fatais têm acontecido nas BRs e nas BRs.